E aí, você já descobriu o termo jurídico de hoje? Ixi, de cujo, um rapaz, cujo. Isso aqui é uma expressão latina que me foge a memória no instante. Não sei se é referente a alguma pessoa, né? De cujo. De cujo, eu acho que é algum prazo, alguma coisa sobre processo. De cujo, não tenho a mínima ideia. Gostaria de saber. Veja a explicação do professor Toguinha. De cujo é uma expressão latina usada no processo de partilha de bens que substitui o nome de alguém que morre e deixe herança. E fique atento, o termo é sempre o mesmo, não importa se quem deixou herança é homem ou mulher.